7. Capaz de disciplinar o próprio corpo Escrevendo aos crentes de Corinto, declarou Paulo, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. 8. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha o mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 23 a 27. No versículo 23, Paulo se apresenta como servo de Deus, como pregador do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho, diz ele, e tendo-nos desvendado qual a atitude intransigente que ele adotará para consigo mesmo, a fim de atingir o seu objetivo, esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, ele prossegue a fim de esclarecer como punha em efeito essa determinação que tinha de manter domínio sobre o seu próprio corpo. Desde o início queremos deixar bem claro que o escritor da epístola aos Coríntios não era algum aceta. Ele não se aliava àqueles que ensinam que o corpo é um fado do qual nos devemos procurar desvencilhar, e muito menos ainda que o corpo seja fonte do mal. Pelo contrário, nessa mesma epístola Paulo declara que o corpo do crente é santuário do Espírito Santo, e que se aproxima o dia quando a redenção dos nossos corpos tornasse-a uma realidade, porquanto então teremos corpos glorificados. Nenhum traço de ascetismo deve macular o conceito cristão de esmurrar o próprio corpo. Repudiamos o pensamento que diz que o corpo nos serve de entrave, ou que seja a fonte originária do pecado, mas reconhecemos, de modo bem definido, que podemos pecar por meio do corpo, e que podemos continuar pecando, sem importar o rigor com que tratemos de nosso corpo. Nesse nono capítulo da primeira epístola aos crentes de Corinto, Paulo confronta os obreiros cristãos com o desafio que deveriam tornar seus corpos subservientes aos seus próprios interesses, na qualidade de servos de Cristo. Foi na capacidade de obreiro cristão, de pregador do Evangelho, que Paulo abordou o problema, e foi no interesse do Evangelho que procurou solucioná-lo. E temos aqui a solução por ele apresentada, esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão. O vocábulo, esmurro, não é um termo suave, não há nenhuma sugestão de que Paulo usava de meias medidas consigo mesmo. Paulo deixou perfeitamente esclarecido de que maneira esmurrava seu próprio corpo, e o controlava, por quanto esse tema é de importância vital para todo obreiro cristão, observemos com cuidado o que ele tem a dizer acerca da questão. Em sua aplicação prática da questão às vidas dos servos do Senhor, o apóstolo usa a ilustração de uma pista de corridas. Não o sabeis vós, pergunta ele no versículo 24, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Nem todos quantos participam de uma corrida se saem vencedores, declara Paulo, e em seguida exorta aos seus leitores para que corram de modo a conquistar o prêmio. E como pode ser isso conseguido é o que ele explica no versículo 25, baseando a sua metáfora nos Jogos Olímpicos. Todo atleta em tudo se domina. Paulo salientava a necessidade de autodisciplina por parte de cada competidor. Aqueles que competiam pelo prêmio tinham de manter rigoroso controle sobre si mesmos. Durante o período de treinamento, antes das competições, não podiam comer o que bem desejassem, nem quando desejassem, muitas coisas que seriam normalmente permitidas, a eles lhes eram vedadas. E quando entravam na corrida propriamente dita, tinham de seguir regras inflexíveis, pois de outro modo seriam desqualificados. Vocês talvez digam, preciso disto e tenho de possuir aquilo. Muito bem. Se vocês não são competidores nos Jogos, poderão obtê-las, mas, caso vocês sejam competidores, serão obrigados a manter sob controle absoluto o próprio corpo. Que significam as palavras, em tudo se domina. Significa que o corpo não tem a permissão de impor exigências excessivas, a liberdade deles tinha de ser restringida. O corpo não era levado à pista de corridas para satisfazer suas exigências quanto a alimentos, bebida, vestuário ou sono, mas era para ali conduzido, a fim de realizar uma função, correr, e correr de maneira tal que conquistasse o prêmio. Paulo continuou o seu raciocínio com base nessas mesma ilustração, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O vencedor dos esportes olímpicos era coroado com uma coroa de louros que logo murchava, e, no entanto, se sujeitava a rigorosíssima disciplina, e isso durante longo período, a fim de conquistá-la. Que autodomínio não deveríamos nós exercer, a fim de conquistar uma coroa incorrutível? Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, declara Paulo, dando prosseguimento ao seu tema. Ele não se sujeitava a tão rigorosa disciplina em troca de nada, mas tinha um objetivo claro em vista, corria diretamente para o alvo. Este versículo tem que ser lido juntamente com o próximo. Paulo não corria numa direção e então noutra, nem combatia desvairadamente, todos os seus movimentos eram regulados, já que trazia o seu próprio corpo de baixo de estrito controle, e fora capaz de obter o domínio sobre o mesmo disciplinando violentamente. Irmãos e irmãs, se vocês ainda não conseguiram pôr debaixo de controle o próprio corpo, seria melhor que fizessem uma pausa no trabalho e procurassem obter tal domínio, antes de tentarem exercer autoridade sobre qualquer terreno mais vasto. Talvez vocês tenham grande prazer na obra, mas esta será de pouco valor se vocês ainda são dominados por seus anelos físicos. Servir ao Senhor não consiste meramente de pregar sermões em um púlpito. Paulo sabia disso. Que se entende por reduzir nossos corpos à escravidão? Para compreender isso, precisamos, primeiramente, entender quais são as exigências do corpo. Mencionaremos apenas algumas delas, alimentação e vestuário, descanso e recriação, e, em períodos de enfermidade, cuidados especiais. Todas essas exigências são legítimas. Mas o Senhor também apresenta as suas exigências e, se eu tiver de corresponder a estas últimas, terei de impor determinadas restrições ao meu corpo. Quando o trabalho impõe esforços especiais ao acaboço físico, este será capaz de suportar atenção se houver sido constantemente disciplinado, mas, se seus anelos tiverem recebido normalmente a permissão de governar, estará fora de forma quando um serviço árduo lhe for exigido. Se os nossos corpos não tiverem aprendido a nos servir habitualmente, quando conclamarmos nossos membros para que desenvolvam um esforço conjunto na pista de corrida, os pés recusassem a funcionar, e os demais membros mostrassem lentos em obedecer as nossas ordens. Se a corrida houver de ser ganha, o atleta não ousará relaxar a sua disciplina sobre o corpo quando não estiver na pista. Se na vida diária e ordinária do obreiro cristão o seu corpo nunca houver sido ensinado a reconhecer o seu Senhor, como se poderá esperar que corresponda às exigências extraordinárias que às vezes lhe serão impostas, por causa da obra do Senhor? É somente quando impomos persistentemente à nossa autoridade que os nossos corpos finalmente tomassem obedientes. Se, na vida diária, nossos corpos tiverem adquirido o hábito da obediência, então poderemos contar com eles, pois nos servirão fielmente sob circunstâncias de pressão excepcional. Permitam-me perguntar, vocês são os senhores de seus corpos, ou são antes seus escravos? Eles se submetem às suas ordens, ou vocês cedem perante os seus desejos? Nossos corpos exigem regularmente o repouso do sono, e essa exigência é legítima. Deus dividiu o tempo em dia e noite, a fim de prover ao homem a oportunidade de descansar, e se o homem desconsiderar essa provisão divina, não poderá fazê-lo impunemente. Por outro lado, se o indivíduo permitir que o seu corpo assuma o controle, deixando-o dormir sempre que se sinta inclinado a isso, dentro em pouco tornar-se-á um homem preguiçoso e ledo para o trabalho. Normalmente, é razoável permitir que o corpo descanse durante oito horas por dia. Entretanto, quando os interesses do Senhor assim o exigirem, talvez tenhamos de reduzir as horas de descanso, ou mesmo adiar inteiramente o sono por uma noite ou duas. Naquela noite em que se dirigiu ao jardim do Getsemane, o Senhor Jesus levou consigo a três discípulos selecionados, e lhes disse, Todavia, ao retornar da oração, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro, Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo. Não, não puderam vigiar em companhia de nosso Senhor nem ao menos por uma hora, o sono os havia dominado inteiramente. Que há de errado em se querer dormir à noite? Nada. Entretanto, se o Senhor requerer de nós que vigiemos com ele, mas preferimos obedecer aos impulsos do corpo, ao invés de lhe sermos obedientes, então teremos falhado como servos seus. Isso não quer dizer que possamos passar indefinidamente sem o repouso do sono, porquanto somos seres humanos e não espíritos, mas significa que se tivermos de satisfazer a necessidade do Senhor devemos manter nosso corpo constantemente debaixo de controle, a fim de que se torne acostumado com a fadiga. O que significa correr? Significa fazer algo decepcional. Normalmente andamos passo a passo, mas numa corrida o corpo é conclamado a despender um esforço extra. Como regra geral, podemos permeir-nos oito horas de sono, mas, sempre que o serviço do Senhor assim o exigir, devemos estar preparados para abreviar o nosso período de descanso, e é então que nos convém esmurrar o próprio corpo. Quando nosso Senhor encontrou seus discípulos a dormir, após teres feito o pedido especial que vigiassem, ele desnudou o problema, dizendo, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. De que nos adianta ter um espírito voluntário se a carne for incapaz de realizar aquilo que o espírito quer? Se a carne for fraca, nem mesmo um espírito disposto poderá mantê-la desperta. Se vocês tiverem de vigiar em companhia do Senhor, quando ele assim o exigir, precisarão tanto de um espírito bem disposto como de um corpo bem disposto. O corpo não é um obstáculo, mas é um servo que precisa ser treinado a fim de que nos sirva bem, e esse treinamento precisa ter lugar sob circunstâncias ordinárias, a fim de que esteja sempre preparado para satisfazer as exigências das circunstâncias excepcionais. Nicodemos veio falar com o Senhor à noite, e o Senhor pôde falar com ele descansadamente, apesar da hora adiantada da noite, e os evangelhos registram que, ocasionalmente, o Senhor passava noites inteiras em oração. Ele estava preparado para permitir que o seu ministério interferisse em suas horas de sono, e nós devemos estar dispostos a fazer outro tanto. Não estamos advogando que os obreiros cristãos criem o hábito de passar noites em oração. Substituir o dia pela noite e gastar continuamente as horas noturnas em oração só pode desgastar o corpo e a mente, pois é algo anormal. Entretanto, é normal que os servos do Senhor nunca sacrifiquem o seu sono devido o serviço a ele prestado. Se, na questão do repouso do sono, deixarmos o corpo fazer o que quiser, não resistiremos quando lhe tentarmos impor alguma restrição e enfrentarmos alguma exigência especial em nosso trabalho. O mesmo princípio se aplica à questão da comida e da bebida. Devido às circunstâncias especiais, nosso Senhor podia abster-se de alimentos, mas sabia comer bem quando não havia necessidade de abstinência. Seu corpo tinha de ser obediente. Algumas pessoas dependem de tal modo da comida que não podem trabalhar se tiverem de ficar com fome. Sem dúvida, precisamos de alimentos e não ousamos ignorar as nossas necessidades físicas, mas o corpo tem que ser treinado para passar sem alimentos, quando as circunstâncias assim o exigirem. Vocês devem estar lembrados da ocasião quando o Senhor se assentou ao lado do Poço de Jacó a fim de descansar um pouco, quando então entrou em contato com uma mulher em grande necessidade espiritual. Era hora de certa refeição, mas o Senhor ignorou a sua própria necessidade física, e com grande paciência explicou-lhe como a necessidade espiritual dela poderia ser satisfeita. Se chegarmos com fome em algum lugar, e nada pudermos fazer ali enquanto não nos alimentarmos, é que os nossos corpos não nos estarão servindo como convém. Sem sermos extremistas, certamente devemos controlá-los ao menos nesse ponto, pois, se por causa do trabalho tivermos de dispensar alguma refeição, doutra maneira os nossos corpos nos dominarão com seu insistente clamor da fome. No terceiro capítulo do Evangelho de Marcos lemos que o Senhor se viu cercado de uma tão numerosa multidão de pessoas necessitadas que não lhe sobrava tempo para comer. Seus amigos reagiram, procurando retirá-lo do meio da multidão, porquanto diziam haver ele perdido o juízo, mas ele não podia fazer outra coisa se não adiar a satisfação de suas próprias necessidades físicas por algum tempo, até que a premente necessidade das multidões houvesse sido atendida. Se vocês e eu jamais pudermos suspender uma refeição quando a obra exigir nossa atenção imediata, então faremos bem pouco trabalho eficaz. Nessas oportunidades devemos refrear nossos próprios corpos, a fim de que não assumam o controle, e assim os interesses do Senhor venham a sofrer detrimento. A Bíblia afirma claramente que os crentes devem jejuar quando a ocasião assim o requerer. Algumas vezes uma necessidade especial requer um período prolongado de oração, que não dá margem para que o crente se alimente, e, quando nos defrontamos com alguma circunstância em que não devemos parar de orar e jejuar, então devemos recusar, temporariamente, a satisfazer as exigências racionais do corpo. Outra exigência do corpo é o conforto. Não devemos acusar o obreiro que gosta de certa medida de comodidade quando as circunstâncias o permitirem, entretanto, deveríamos deplorar a incapacidade que certas pessoas têm de corresponder à convocação para o trabalho, se este não for acompanhado pelas comodidades a que elas estão acostumadas. Os servos do Senhor deveriam ser capazes de desfrutar do repouso que consiste de condições mais fáceis, quando o Senhor assim o determinar, e aqueles que, a despeito do fato que estão confortavelmente situados na vida, esmuam habitualmente o corpo, serão mais capazes de se adaptarem a circunstâncias de grande desconforto do que aqueles cuja situação é inferior a deles, mas que, no entanto, não se esforçaram por manter seus corpos em sujeição. Quanto ao vestuário, este não deve merecer demasiada atenção. O Senhor Jesus disse a respeito de João Batista que se alguém quisesse ver uma pessoa elegantemente vestida, não poderia buscar nele o seu exemplo, que buscassem tal pessoa nos palácios. Alguns crentes, todavia, infelizmente estabeleceram para si mesmos um padrão elevadíssimo nessa questão do vestuário e insistem em se conformarem a todo o tempo ao mesmo. Afirmamos que não estaremos orando ao Senhor se usarmos veste sem decoro, e que, na medida do possível, devemos estar limpos, arrumados e corretamente vestidos. Não obstante, não nos deveríamos esquecer do exemplo dado por Paulo, o qual podia dispensar qualquer coisa por amor ao Senhor. Aludindo às suas próprias experiências, escreveu ele em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, 2 Coríntios 11 e 27. Em períodos de enfermidade ou fraqueza, o corpo faz maiores exigências do que comumente, e, sob tais circunstâncias, muitos obreiros cristãos não trabalham e se sentem justificados. Como é que Paulo poderia ter cumprido o trabalho que lhe foi confiado se estacasse sempre que não se sentisse com boa disposição? E que teria acontecido ao ministério de Timóteo se ele tivesse acomodado o seu corpo quando sofria de suas frequentes enfermidades? É necessário que cuidemos razoavelmente de nós mesmos, tanto na enfermidade quanto na saúde, mas isso não elimina a necessidade de esmurrar o corpo e de mantê-lo em escravidão. Até mesmo em períodos de enfermidade e dor intensas, se o Senhor assim ordenar, poderemos recusar ouvir a todos os clamores físicos e serem obedientes. Se quisermos ser úteis nas mãos do Senhor, é imperativo que obtenhamos completo domínio sobre estes nossos corpos. Esse princípio deve ser aplicado aos desejos sexuais, como também a todos os demais impulsos físicos. Se somos servos de Cristo, então o seu serviço deve receber prioridade acima de tudo o mais. Em 1 Coríntios 4 11 a 13, diz Paulo, até a presente hora sofremos fome, e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. É óbvio que os múltiplos sofrimentos de Paulo na carne não se confinaram a um período isolado de sua vida, e que coisa alguma jamais teve permissão de impedir seu serviço ao Senhor. No sexto capítulo dessa mesma epístola, desde o versículo 12 até o fim, ele faz alusão a duas questões, a questão dos alimentos e a questão do sexo, e deixa perfeitamente claro que somos servos do Senhor, e não servos do corpo. Então, no sétimo capítulo, ele aborda o assunto do sexo com alguns detalhes, enquanto que no oitavo capítulo seu tema gira em torno dos alimentos, acentuando que, de modo algum, estamos na obrigação de atender à vontade da carne, pois pertencemos a Cristo e temos o dever de servi-lo. Por amor a ele cumpre-nos aprender a dizer não aos nossos desejos físicos, e teremos de reforçar essa negativa com medidas suficientemente drásticas para estabelecer o fato que as rédeas estão em nossas mãos. O Senhor é o Criador do corpo, e ele o criou dotado de determinados impulsos que são perfeitamente legítimos, mas ele criou o corpo para ser nosso servo, e não nosso Senhor. E enquanto essa verdade não for bem estabelecida não poderemos servi-lo como convém. Até mesmo um apóstolo Paulo temia ser desqualificado na corrida, e assim vir a perder o prêmio, por conseguinte, tomava a precaução de subjugar o próprio corpo mediante uma dura e constante disciplina. E que diríamos acerca de nosso Senhor, o qual negou a si mesmo a mais exaltada glória e se humilhou até as profundezas do sofrimento e do opróbrio perante os homens? Por amor a ele, não adenaríamos a estes nossos corpos que nos sirvam, para que possamos servir ao Senhor sem obstáculos. Não lhes comandaríamos que sejam fortes no poder de sua vida ressurrecta. Não foi ele mesmo quem disse, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita.